Fala galera, aqui é o Pena e hoje para o canal 2RAMGAMES ou 2RAMGAMES, eu venho fazer aqui o Pena Talks, hoje é dia 6 de novembro de 2022 estou fazendo aqui por volta de meio dia esse vídeo aqui, vou lançar a noite galera então vamos lá pelas notícias que nós temos aqui hoje a primeira delas galera, eu gostaria de informar que eu devo estar participando tem uma categoria, um grupo de... do que se chama Race Roomers, no Whatsapp é um grupo de realidade de corrida virtual e do Race Room eu devo estar participando das corridas normalmente domingo às 9 horas eu devo transmitir aí a minha participação hoje deve ser minha primeira vez, eu tentei semana passada mas questão de 100, eu não sabia 100, mas enfim então todo domingo às 9 horas aí eu vou aí ajudá-los a crescer, eu também quero aumentar a minha participação quero melhorar aí também correndo virtualmente, tá bom? eu estou correndo muito aí no iRacing, tá muito legal galera o iRacing é um dos melhores jogos aí de corrida é mais caro, né? porque você tem que pagar uma inscrição mas nada exorbitante, mas a realidade virtual dele é muito legal, tá? então, para outra notícia aqui, vamos lá galera galera, essa semana aí, dia 10 de novembro vai estar lançando aí o jogo Among Us VR, tá? vamos ver aí, eu já joguei o Among Us VR mas no VRChat, agora é um jogo real mesmo, é deles eu não sei o preço aqui, mas o preço sugerido lá na loja da Oculus é 9 dólares, mas aqui na Steam eu não sei o preço, tá? aqui não está falando ainda, mas é um jogo que eu pegarei sim jogarei com a galera aí muito divertido, pelo menos VRChat é muito divertido, né? e vamos ver aí, né? como será, quais mapas trarão, virão, né? eu não jogo no telefone, mas jogando virtualmente aí um jogo multiplayer, vai ser muito legal tá? vamos à próxima notícia aí galera a notícia aqui do momento agora, galera, é o seguinte foi liberada a data do lançamento do Playstation VR vai ser no dia 22 de fevereiro de 2023 vai estar disponível eu não sei se no Brasil vai estar disponível essa data, tá? acho que sim, com os representantes aqui no Brasil, ele vai estar por volta de entre, acho que é 4.400 reais a versão que vai vir com os controles com óculos, né? e tem uma outra versão também que está vindo com o jogo que é o jogo Horizon que está aqui embaixo, ó aqui nessa tela, aqui ele fala é Horizon é, Call of Modern é, vai estar 4.700 nos Estados Unidos, acho que está 550 dólares eu pretendo adquirir ele, tá galera? eu não sei no início se eu vou adquirir ele eu vou esperar um pouco até porque eu gosto de usar eu acho que não tem muito jogo ainda mas a loja a Playstation já está ativa no Playstation no Playstation 5 eu não vi ainda não entrei eu tenho que até fazer depois eu faço até um vídeo mostrando a loja que está a loja do Playstation VR com jogos de realidade virtual, tá? já está ativa eu não vi os jogos ainda como eu falei eu vou fazer um vídeo aí mostrando mas eu espero adquirir mais para frente, tá? e vamos ver, cara é a questão do momento aí também estão falando aí, galera está sendo muito falado aí sobre o que deu no site do Upload o Upload VR faz notícias muito legais aí está falando sobre o Apple o Oculus Virtual da época vai ser lançado em 2023 também no final do ano no evento deles tem 3 mil pessoas trabalhando nesse Oculus Virtual, né? quando eu falo 3 mil pessoas trabalhando nas aplicações no próprio Oculus em realidade ambientada falam que estão falando cara, o problema é o preço desse negócio que vai vir aí, né? Apple é um produto para poucos principalmente no Brasil e não sei quanto vai vir, cara depois do preço do do Oculus Virtual e da da meta aí que foi 1.500 dólares o Oculus Pro, né? inclusive tem que até falar as ações delas caíram demais aí por causa disso minha opinião é que foi por causa disso então esse aí, cara é um Oculus desejado por muitos e mais poucos poderão pegar eu acho que pelo preço, né? mas vamos ver o que ele vai trazer deve estar trazendo uma tecnologia muito boa aí e é uma qualidade muito boa vindo da Apple o jogo do momento agora aí é o Iron Man VR até porque o nosso foi lançado no Oculus Quest já tinha no Playstation eu joguei o demo, galera eu não gostei não é um jogo é legal tá ali mas tem muita falação mas pra quem gosta de Iron Man eu gosto do Iron Man mas é olha aí no Youtube é um um demo dele pra ver se antes você pegar tá é no demo ali já dá pra ver tá quando eu jogar no Playstation tá é tem bastante ação cara mas eu eu não gostei tá mas vocês vão dizer que vocês não vão gostar tá bom dê uma olhada aí mas é o jogo do momento aí galera tem muitos vídeos sendo lançados aí no Youtube sobre isso como eu falei né galera é as ações da meta aqui depois que mais ou menos esse ano eles caíram muito vamos ver que em um ano né olha como as ações da meta caíram esse ano elas tiveram um pico quando foi falada a questão do meta verso mas depois só caiu tá é e ainda né se a gente for ver aqui no mês ó olha como é que caiu as ações dela né de 26 é acho que acho que isso aqui é 26 reais eu tenho reais aqui né para quase 16 reais aqui é depois foi lançado o Oculus Pro aí e preço né não é pra pra todo mundo 1.500 dólares no Brasil também deve ser vendido por 14 mil reais cara acho que o preço mais barato que eu achei foi 12 mil reais de uma pessoa tá e no Facebook aí e mas cara né isso aí vamos ver prometo que ano que vem também vamos lançar o Oculus Quest 3 ou Meta Quest 3 né Quest 3 aí provavelmente as ações devem crescer eu não acho que é um bom investimento por enquanto mas aí tá na baixa quem sabe quando o Quest 3 lançado aí estão falando em preço de 300 e 500 dólares quem sabe pode vir essas questões do Oculus Pro aí de controle de íris né de controle do movimento dos olhos movimento facial será que vem pro Quest 3 quem sabe né vamos ver um que um galerão um jogo de corrida que tá vindo aí chama Rain Sports tá já lançaram o Beta dele aí já me escrevi pro Beta aliás lançaram o Alpha o Beta vai lançar agora esse final do ano já tem vídeo no YouTube mostrando o jogo de corrida vai ter realidade virtual tá inclusive acho que o CEO deles falaram assim jogo de corrida hoje em dia né simuladores que não tem realidade virtual não é um simulador eu concordo com isso tá tem que ter realidade virtual e se você nunca testou realidade virtual em simulador galera testem vocês iriam gostar tá mesmo jogando Yoshiki tá e tem muita possibilidade aí de você jogar com celular não é a mesma coisa mas é um caminho tá e cara eu tô ansioso mesmo por esse jogo não sei se terá na Steam tem que ter cara quase todos os simuladores estão lá tá todos só o Live for Speed eu fiz um vídeo inclusive vai sair nessa semana que vem é grátis não está lá mas não é uma pena mas poderia ter mais incentivo né financeiro mas é isso aí galera essas são as notícias de hoje se tiver mais alguma notícia aí eu mostro pra vocês aí eu ia mostrar as ações da Apple aqui mas vou esperar um pouco quando tiver mais forte essa questão do VR aí valeu demais muito obrigado inscreva-se no canal dê aquele grande like e hoje nove horas da noite eu devo estar lá correndo aí galera uma live aí no YouTube tá bom valeu demais muito obrigado até a próxima galera e aí e aí Obrigado.